Pum Ao me deitar no travesseiro eu me lembro E não consigo acreditar Em oração eu peço a Deus que os cobram E que estejam em um bom lugar Destino trágico, triste que condenou Quatro famílias ao limite da dor E num pequeno gesto de carinho Cantaremos com amor Constantemente em nossos pensamentos Eternamente em nossos corações Estão no céu do outro lado da vida E além das ilusões E agora Os residentes do BNH Estão de luto perplexos A chorar Inconformados com o acontecido Não sei qual foi o propósito de Deus De levar assim cinco amigos meus Já faz um tempo e eu não acredito 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 Ao me deitar no travesseiro eu me lembro E não consigo acreditar Em oração eu peço a Deus que os cobram E que estejam em um bom lugar Destino trágico, triste que condenou Quatro famílias ao limite da dor E num pequeno gesto de carinho cantaremos com amor Constantemente em nossos pensamentos Eternamente em nossos corações Estão no céu do outro lado da vida e além das ilusões E agora os residentes do BNH Estão de luto perplexos a chorar Inconformados com o acontecido Não sei qual foi o propósito de Deus De levar assim cinco amigos meus Já faz um tempo e eu não acredito Já faz um tempo e eu não acredito Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão ZikaFunk.net, o terror da divulgação Tá ligado? Tchau Tchau